Olha aí, ó, spring pole, só coloquei o brinquedinho aqui, ó, e agora é só, ó, facilidade. Vai pessoal, só rosquear aqui agora, ó, pronto, tá feito. Criei um nozinho aqui, não sei se vai segurar, só um nozinho, tirar essa carriola daqui, ó, joguei uma areia. Estão chorando lá, estão querendo, estão querendo. Esse eu consigo soltar só o dude. Coloquei um preguinho aqui, ó. Senão o dude escapa. Solta, não, não solta, solta, não, não solta. Cadê o, cadê o, cadê o, cadê o, cadê o. Ai, nego. Que é uns 15 dias fora. Faz muito tempo que ele não brinca, hein. Aí pessoal, bem baixinho, ó. Vai moleque. Tá meio gordão. Ó o Zaltan, doido querendo. Rapidinho aqui, ó, se escurece. Vai moleque. Ficou bem mole, hein. Ai moleque. Ai moleque. Se eu estragar esse celular, minha esposa me mata, viu pessoal. Monetinho. Oi, meu Deus. Se eu estragar hoje. Se eu estragar hoje. Se eu estragar hoje. O ponto de se escuro. Música 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 Olha a definição do bicho Diz que o que é bonito é pra se mostrar, né pessoal Tem gente que gosta de uns bichos Gordos, né Eu gosto de uns bichos definidos mesmo Musculatura aparente Entendeu? É um É moleque Ó É moleque Zaltão tá querendo Hoje tem um zaltão de amém É moleque É moleque Deixa eu arrumar um lugar aqui Um lugar legal Pra nós brincar legal Pera aí Tô com medo do meu celular Se esse celular estragar Eu sou considerado um homem Quase que um homem, entendeu? Quem é casado entende o que eu tô falando Solteiro não vai entender não Mas quem é casado entende bem o que eu tô falando Pera aí Pera aí Ah, se ficou bom eu não sei Vai ficar assim Se eu relar, esse trem cair no chão Eu tô morto Vamo moleque Ó Ó Ó Bateu a pata no meu nariz Ó Meu nariz sangra A toa A toa A toa A toa Nossa Filha da mãe Solta 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 Não Não Solta 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 Caramba Levei no nariz Dessa vez Ó Acá puera Acá puera Acá puera Acá puera Se a gente estiver sul de sangue aí vocês não levam mal não tá Pessoal ficou fraco Acho que eu vou colocar mais duas ali Duas molas ali Achei fraco 45 quilos fraco Pra ir olha lá Tá cedendo demais Não sei se tá pra ver no vídeo aí ó Ó Tá vendo Esticando muito Esticando muito Solta 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 Não 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 Solta Ei Solta 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 tudo Solta 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 Fica Não 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 Espera ele dar uma acalmada aqui Está muito teimoso Não estou ensinando ele a largar Nunca ensinei ele a largar na verdade Agora eu estou começando a Querer ensinar ele a largar, certo? Vai Aí pessoal Dudão Grande Dudão Aí pessoal 45 quilos Magro Olha a costela do cachorro Para quem é um cachorro melhor do que isso Para quem é um cachorro mais monstro do que isso O pessoal fala de extremado Cachorro é extremado O que é extremado pessoal? Para mim extremado é isso Musculatura Aparente Exagerada Cachorro monstro Correto Ossatura bacana Olha aí Esse cachorro aí tem um trabalho bacana Tem cheve Tem camelote Tem Thompson Entendeu? Cabeça dele dá uns 64 45 quilos Bem bacaninha Bem corretinho Baixa sim Está bom demais, não está? Olha Estou maciozinho agora aí Você vê aí O cachorro Bem Bem saudável E mesmo assim Ele sofre bastante para brincar Vocês estão vendo aí Você imagina Se esse cachorro fosse Mais gordo 3 quilos mais gordo 3 quilos mais gordo Ele ia ser Ele ia impressionar mais os leigos Mas quem entende de cachorro Ele não ia impressionar Ele ia impressionar os leigos Mas mesmo assim Eu vou Eu vou fazer Isso aí Vou deixar ele dar uma engrossadinha Para vocês Terem uma ideia aí Olha a coxa do cachorro A musculatura Pessoal Coxa grande Musculosa Ó Certo Ó Vamos fazer um cruzamento Pai do Dud Com a cadela Chocolate Que aparece aí Vira latas do meu vizinho No vídeo aí Essa cadela Chocolate Tem cheve Tem camelote Tem Thompson Essa cadela Chocolate O pai do Dud É Filho Neto De um cheve Fechado Um cão cheve O pai do Dud Neto Por isso que saem Esses cachorros Estremados Aí vem o sangue Thompson Pode dar uma Né A cereja Do bolo Como diz Dar uma temperada Aí Para ser uns cães Mais corretos E com As determinação Aí ó Quanto tempo Que o cachorro Está brincando Só esse vídeo Tem 10 minutos Não entrega não Ele morre Mas não entrega Acabar o fôlego Dele ali E fica aí Ó Então é isso aí Pessoal Espero que vocês Tenham gostado Do Spring Ball Estou pensando Em dar uma reforçada Aqui ó Estou achando Está esticando muito Mas Nem tanto também O bacana Desse sistema Aqui ó Qual é o bacana Desse sistema Aqui Eu quero trocar As molas Eu venho aqui Abro o mosquetão E troco a mola Troco uma mola Troco outra Posso acrescentar Mais duas Uma aqui Outra aqui Quero tirar o brinquedo Eu tiro o brinquedo Aqui ó Sem nó Sem nada Só tive que fazer nó ali Se você quiser tirar ali Também eu tiro Né Continua o nó Vem com o brinquedo Do 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 Saltan Que é um brinquedo mais Mais leve Coloca ali Aí pessoal Isso aqui ó Isso aqui ó Pra vocês terem uma ideia Eu fuchumbei Mesmo assim não aguentou Pode ver que está torto Tá vendo ali Que entortou Futuramente Estou pensando em finhar outro Aqui ó E fazer uma espécie De uma trave Emendando ali Que eu coloco Dois prinhos de pó Eu coloco o Saltan Em um E o Dud no outro Fica bem legal Não fica? Então é isso aí galera Ó Apoio no canal aí Futuramente Vamos ter uma ninhada Bacana Pai do Dud Que é o Hulk Pai de todos Hulk Pai de todos Com aquela cadela Da minha vizinha Que eu te mostrei Mostrei pra vocês lá Chocolate Também tem Thompson Camelote E Cheve Né? Vai ser um choque Bacana Um choque bacana É um cruzamento Semi aberto O Dud Tem um pouquinho De sangue Daquela cadela também Então vai sair Uns cães de forma Uns cães bem Bem assim Bem bacana Entendeu? Olha aí ó Tem outro cruzamento Que a gente está pensando Em cruzar também Que é o Dud Uma filha do Link Linkão Linkão Como eu gosto do Linkão Dud Numa filha do Link O que acontece? Link É um cachorro De ossatura Alto Peito aberto Mas o Link Não tem O Link Não tem uma musculatura Muito visível Aparente Igual aí o Dud Por exemplo Aí uma filha do Link É uma filha do Link Vamos jogar no Dud Filha do Link No caso Essa filha do Link Tem um sanguinho Do Dud Já Certo? Porque a mãe dela É filha De uma tia De um tio Do Dud Então é um cruzamento Também Semi aberto Não é um cruzamento Muito fechado Nem muito aberto Sai uns cães aí Padrão No mínimo aí Do nível do Dud Agora eu vou parar aqui Porque ele não vai largar Isso aí E vai acabar morrendo Infartado Viu pessoal? Forte abraço Para todo mundo aí Se inscreve no canal Espero que vocês tenham gostado Do Spring Polly Até a próxima A mola para usar o tan Achei que ia ficar Muito duro Mas Foi legal É monigo É monigo Ó Chacoalha legal É monigo Ó Ó Caiu já na areia Já estreou a areia Bichinho pula alto Pessoal Mas pula alto Hein É monigo Ó Ó o Dud É monigo Tá gordo Tá gordo tá Esse aí eu tenho que fazer um regime É monigo É monigo Rapaz Vou colocar a outra mola ali Viu galera Esse cachorro é doido Gente Pessoal Tal do tradicional Eu apaixonei Tá Olha só Olha o tamanhozinho Do cachorro Pessoal Faz tudo Que um Pitch Monster Faz E melhor Muito mais perfeito E olha só E é uns cães Musculoso Também Definido Quando o Zoltan tiver adulto Vocês vão ver Tá Escreve aí O que que o Zoltan vai ser Máquina Tá pessoal Máquina É monigo É monigo